O programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã, oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. E D.I.C. tem tudo pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez, porque está no ar o nosso Toda Manhã. E a apresentadora com cara de quem está bem com alergia, não é mesmo? Essa mudança de temperatura está deixando a gente de cabelo em pé, não é mesmo? Garotada, atenção, tem que beber muita água. Lembrando que nessa época do ano, a primavera tem uma polinização muito grande. Então realmente ataca as rinites, as sinusites, todas as ites que você pode pensar. E eu estou assim, fungando com o olhinho brilhando, cheio d'água. E tem um monte de gente aqui dessa forma. Como a temperatura caiu, principalmente durante essa madrugada. Hoje pela manhã estava bem friozinho. Um ventinho muito frio, desde o que? Desde sábado começou a cair bastante a temperatura. Mas o que não impede de nós, friburguenses, já estarmos acostumados com essa época do ano. Como eu havia dito, os serviços meteorológicos apontaram uma primavera bem chuvosa, bem úmida. Então dorme com um barulho desse, né? Tenha que se cuidar. Água, então, é fundamental. Tem que beber bastante água para melhorar até essa condição. Então seja bem-vindo dessa forma, com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade para que você tenha uma semana de bem com a vida, com tudo que você merece e precisa. E com promoção, né? Olha só que coisa boa. A Casa do Artesão, Pavilhão das Artes, lá no Cônigo, são mais de 90 expositores, mais de 90 artesãos que colocam lá os seus produtos, os seus trabalhos, e a cada um mais lindo que o outro. Vale a pena você conferir, vale a pena você visitar. Mandaram presentes aqui para o programa, né? Puxa-saco. A gente sempre precisa de um puxa-saco em casa. E olha, esse aqui é uma gracinha para você colocar num lugar bem bonitinho na sua cozinha, na sua área e ter ali os saquinhos arrumadinhos do jeito que você gosta e precisa. Esse daqui foi a Fátima Santos que fez. Olha, com todo carinho, ele é todo cheio de bordadinho, né? Aqui em cima e pode ser seu no final da semana aqui do programa. Logo na sexta-feira a gente faz o sorteio. Não se esqueça, é só ligar 2519-2003. Então a Fátima Santos mandando esse lindo puxa-saco. E olha, gente, eu adorei esse avental. É um avental feito pela Cândida. Vem aqui direitinho, embrulhadinho para você. E não é a cara do Natal? Olha a cor. Olha a cor desse avental. Com esse bolsinho, está escrito assim, café, love, coffee, tudo aqui nesse... Mas são as cores do Natal, né? Então, para você já pensar num Natal bem bonito, bem com as cores natalinas, está aí, ó. Uma ótima dica para você ter em casa. 2519-2003, telefone está no gancho. Então tem esse avental também lá da casa do artesão Pavilhão das Artes. E a nossa querida Imperatriz das Louças, sempre mandando presentes maravilhosos para você de casa, né? Esse aqui é um jogo de porta-condimentos. Ele é magnético. Olha que bonito que ele é. Está todo embrulhadinho, bonitinho. Eu não tirei do plástico. É aquele que fica, ó. Ó. Ele é magnético. Se você quiser colocar na geladeira, também dá. Quer ver? Olha só que legal. Abre aqui, ó. Pode colocar na geladeira também que ele fica. Olha que barato. Deixa eu tirar aqui da sacolinha para mostrar para você aí de casa. Ele é uma gracinha, gente. Olha que bonitinho. Você bota ali orégano, manjericão. As especiarias, né? Que você gosta de usar no dia a dia. Ou pode colocar aqui também. Já vem com esse display, né? Para você colocar. Bem bonito. 2519-2003, telefone está no gancho. A promoção está no ar para você. Sempre com presentes bonitos e úteis para o nosso dia a dia. Que a gente merece, a gente precisa, né? Então, isso tudo é para você aí de casa. Seja bem-vindo dessa forma. Vamos começar uma semana de bem com a vida. E principalmente com uma sobremesa maravilhosa. Essa sobremesa cabe até muito bem para também as festas de fim de ano, viu? É um crumble de banana. O que que é isso? O que que é um crumble? É uma massinha muito fácil de fazer, só que tem um jeitinho especial. Ela é feita com a pontinha dos dedos. E você vai descobrir agora, aqui no Toda Manhã, a nossa receita para começar bem essa segunda-feira. Crumble de banana. Confira. E a receita de hoje é muito fácil para uma sobremesa saborosa, viu? Nós vamos fazer um crumble de banana. Calma. O nome é esquisito, mas a receita é super tranquila de fazer. Vamos lá? Bom, os ingredientes já estão aqui em nossa bancada. E o crumble de banana, o que que é o crumble? É um tipo de uma massa que a gente vai fazer, só que ela vira uma farofa. E ela é feita com farinha de trigo, manteiga, açúcar e eu vou dar assim um toque especial com um pouquinho de amêndoa triturada, que vai ficar maravilhoso, viu? As amêndoas já estão aqui. Vamos começar... Desculpa, as avelãs. Eu falei amêndoas. Eu estou olhando aqui e falando amêndoas. São as avelãs, tá? É aquele famoso creme de chocolate com avelã? Então, nós vamos fazer de uma forma um pouquinho mais saborosa, porque a gente vai usar realmente bastante avelã. Então, vamos lá. O que que você vai precisar? Banana, de preferência, que seja a banana d'água. A banana d'água, ela é mais doce, então ela vai ficar mais saborosa também. A banana prata não vai ficar muito legal, tá? Realmente, a melhor banana para fazer esse doce é a banana d'água. E de preferência, que ela esteja assim bem legal, nem muito madura e nem verde. Verde nem pensar. A gente vai pegar a banana, cortar em rodelas. Eu vou fazer isso agora, porque ela não pode ficar preta, né? Elas já estão aqui descascadas. Só cortar em rodelinha. Vamos passar o reloginho, só para a gente ganhar tempo. Com as bananas já cortadas, eu vou acrescentar duas colheres de sopa de açúcar. Isso vai muito de cada um, tá? Então, ó. Tem alguns que vão colocar mais, tem alguns que vão colocar menos. Como essa banana já está muito doce, eu prefiro colocar um pouco apenas, tá? Então, ó. Mistura a banana. Vamos dar um toquezinho de suco de laranja. Aí eu vou colocar aqui umas três colheres de sopa de suco de laranja. Já deu um cheirinho bom. Vou botar mais um pouquinho. Vou botar mais três. Então, ó. Três, mais três colheres de sopa de suco de laranja. Laranja, banana, combina muito bem com chocolate. E nós vamos usar aqui um chocolate meio amargo, daqueles que a gente compra em tablet. Você pode comprar a marca que mais gosta. E não precisa ralar. Apenas colocar os pedacinhos, ó. Cortando aqueles tabletinhos, conforme o próprio tablet vem. Então, porque vai derreter, né? Nós vamos levar ao forno. Então, esse chocolate vai derreter. Misturando tudo. E eu vou aproveitar um pouquinho dessas avelãs. Colocar também aqui inteiras. Apenas um pouco. Então, vamos reservar essa mistura. E vamos fazer o crumble. Presta aqui essa vasilha. Eu vou triturar esse restante das avelãs. Eu vou aproveitar essa avelã triturada para dar um toque especial a esse crumble que nós vamos fazer. Então, vamos lá fazer um barulhinho. Vamos lá. As avelãs já estão trituradas. Eu vou colocar aqui a farinha de trigo. Açúcar. Vamos misturar um pouquinho esses dois ingredientes. E acrescentar um pouco das avelãs trituradas. Você está vendo que ela está triturada, ó, mais grossa. Não é para deixar muito trituradinha, não. A gente quer dar um toque bem crocante a esse crumble. E aí, aos poucos, eu vou misturando a manteiga. Ela deveria estar mais gelada um pouco, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar essa manteiga e vou misturar aos pouquinhos, assim, em pedaços. E misturar com a pontinha dos dedos. E vamos fazendo isso aos poucos, ó, até essa nossa farinha virar uma farofa. Então, vamos lá? Pasta de mágica. Pronto, nosso crumble já está pronto. Nosso recheio também. Olha só como que é esse crumble. Ele fica essa farofa aqui, ó. Aqui tem açúcar, manteiga, farinha de trigo, ó. E nós colocamos a farinha, um pouquinho de avelã triturada, tá? Para ficar bem crocante. E você vai ter uns pedacinhos de manteiga que vão ficar aparentes. É normal, tá? O ideal é que tem que ficar essa farofinha do jeito que está aqui. Certo? Você pode servir de duas maneiras. Ou em porções individuais ou em um refratário um pouquinho maior. E nós vamos levá-lo ao forno. Já está pré-aquecido a 180 graus. Aliás, um pouquinho mais, né, Késsia? Já está em 200, 200 e pouquinho. Vai depender muito do seu forno em casa. Então, ó. Aqui nós vamos colocar a banana por baixo. Com o chocolate. A laranja. Aqui também. Você pode servir em porções individuais do jeito que eu estou fazendo aqui. Nesses ramequins. Que é aquela vasilhinha de fazer suflê, tá? Ou assim, em um refratário maior. Colocando também dessa forma. Olha, essa receita já para Natal também fica uma delícia, né? A gente já está falando de Natal. Então, vale a pena. E agora o crumble por cima. Ó, você vai colocar todo. Pode colocar uma quantidade boa, porque fica uma delícia. Quanto tempo de forno, Késsia? Mais ou menos uns 20 minutos. Certo? Então, ó. Nós vamos colocar tudo aqui por cima. Essa manteiga, ela vai derreter e vai criar uma casquinha junto com essa farinha de trigo e também as nossas amêndoas trituradas. E vai ficar muito saboroso. E a nossa receita de hoje, que daqui a pouco estará no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra todas as nossas receitas, o modo de preparo, os ingredientes, a foto da nossa receita que a gente faz aqui no final do programa. Então, você vai ter tudo lá. Mais um pouquinho aqui nessas duas. E pronto. Forno um pouquinho mais alto. 200, 220 graus. Bota o seu forno. O meu aqui, ele é... Como é que fala? Elétrico. O seu, se for a gás, você coloca no máximo que você tiver. Deixe um pouquinho, ele ficar bem quente. E aí você coloca por 20 minutos. Certo? Então, vou levar ao forno já já. E você aí de casa vai esperar esse resultado, que vai ficar uma delícia. Mas... Isso fica bom, mas bom demais da conta. E no lugar da banana, você pode colocar maçã também, se você gosta mais. E eu estava aqui conversando com o Robson, né? A gente fica só tricotando as receitas aqui. Uma dica especial, fazendo com maçã, com banana. Coloca... Tem gente que não vai gostar não, tá? Passas. Olha que delícia. E você pode deixar a passa um pouquinho de molho em um licor, no rum, no conhaque. Para que ela dê assim um sabor para lá de especial. Aí, é claro, evita, né? De crianças comerem. Apesar de ir ao forno, as passas, quando ficam bem embebidas, né? Assim, dessa forma, elas contêm ainda um teor alcoólico. Então, não é legal para criança. Mas, eu acho que é uma ótima receita para o Natal. Vale a pena fazer. Fica uma delícia. Então, pode fazer em casa que dá certo. Daqui a pouquinho, a gente volta mostrando o resultado final de hoje, tá? E agora, vai ligando 2519-2003. Além de participar da promoção, pode ligar para o Tarot de Robson Freyman. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar justamente com você aí de casa, né? É só você deixar o seu nome, a sua idade, o bairro de onde você está falando e fazer uma pergunta bem específica para o Tarot. E escolher um número do 1 ao 21. Pode ligar. participar, porque no próximo bloco tem Tarot de Robson Freyman, aqui no nosso Toda Manhã. Não saia daí! Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes. Nascimentos e curas, somos família e somos equipe. Somos encontros, somos procura. Buscamos respostas, somos perguntas. Somos máquinas e diagnósticos. Sorrisos e lágrimas. Somos descobertas e certezas. Somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528-3030. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para a sua empresa, casa e veículo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. O tempo não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama Fotografia. Priscila Cardinua. 9-8156-9195. Onde existe cuidado, existe confiança. Onde existe amizade de verdade, existe confiança. Onde existe carinho, existe confiança. Na vida, é importante ter em quem confiar. Pet Pharma, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes. Nascimentos e curas. Somos família e somos equipe. Somos encontros, somos procura. Buscamos respostas, somos perguntas. Somos máquinas e diagnósticos. Sorrisos e lágrimas. Somos descobertas e certezas. Somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas. Rua Dom João VI, 475, no Cônigo. 2528 3030. Imperatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522 6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. E aí E aí E aí O tempo não volta. Mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinua. 9-8156-9195. Onde existe cuidado, existe confiança. Onde existe amizade de verdade, existe confiança. Onde existe carinho, existe confiança. Na vida, é importante ter em quem confiar. Petfarma. Porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. Toda manhã está de volta e a gente vai a Depil Free, onde você chega e é atendido na hora. Quer se cuidar? Então está na hora de passar na Depil Free. Confira. Olá, muito bom dia para você que está em casa acompanhando toda manhã. Eu estou aqui com a Cris para a gente falar sobre o Instituto de Depilação Depil Free. Cris, aqui é a senhora marcada, né? Então a falta de tempo não é desculpa, não é isso? Isso, isso mesmo. Mulher hoje em dia é bem atarefada, né? Mas mesmo trabalhando na sua hora de almoço, dá tempo de almoçar e depilar. A gente tem 14 cabines, são 14 profissionais, né? E que conseguem atender. Então é rápido, né? Não vou chegar ali e ficar esperando. Isso, lembrando que o nosso atendimento é masculino e feminino, material 100% descartável. E qual método que vocês usam de depilação aqui no Instituto? O método é de faixas grandes que passam e puxam de uma vez. E o que que acontece? Acaba causando menos dor. Porque a gente puxando uma faixa pequena, acaba causando a mesma dor de uma faixa maior. Logo em seguida tem uma massagenzinha e aí alivia. E aí é muito rápido, a depilação é muito rápida. Isso que eu ia te falar, né? Então também é rápido, né? Não tem a demora também lá dentro quando a pessoa já está sendo atendida. Não, vale muito a pena porque é da cintura pra baixo, a cliente só vai voltar uma vez por mês, né? Cintura pra cima, axila, bulso, é que geralmente tem de 15 em 15 dias. E também varia de pessoa pra pessoa, né? Isso, varia muito, varia muito, sim. E atendem homens também, né? Isso, atendimento masculino e feminino. Então, Cris, passa pro pessoal de casa o endereço aqui do Instituto. A gente tá na Praça Demirval Barbosa Moreira, número 14. É o edifício Dom Pasquale, loja 3. É bem no centro de Friburgo, entre o Banco do Brasil e o Bradesco. Nosso telefone é 2523-4514. E a gente tem um site pra tirar dúvidas com tabela de preços, que é o www.institutodeplacão.com.br. E os dias de funcionamento? A gente funciona de segunda a sábado, de 8 às 19 horas. Então tá bom, Cris, muito obrigada. Obrigada a você. E você aí de casa já viu, né, que aqui não tem problema. Se você não tem tempo, isso não é desculpa. É só vir aqui e ficar cada vez mais bonita. Agora é só aproveitar, né? A Depil Free está esperando por você ali na Praça Demirval Barbosa Moreira, no edifício Dom Pasquale. É muito fácil, gente. Tem um tempinho pra se cuidar. Passa na Depil Free e seja atendido na hora. Aproveite. E ele tá de volta, é, Robson Freyman com o seu tarot. Já ligou pra cá? 2519-2003, telefone, tá no gancho, deixe seu nome, a sua idade, o bairro de onde você está falando e faça uma pergunta bem específica para o tarot de Robson Freyman. Bom dia, seu Robson. Bom dia, bom dia. Tudo bem por aí? Já ficou de olho na minha receita de crumble, né? Nossa, não sei nem falar, mas olha... É fácil, não tem nada de marca, não. Crumble. 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 E você falou que como na sua casa, tem gente que não gosta muito. Não gosta muito de banana. É. Aí vamos aderir aí a maçã. Maçã com passas. Perfeito. Vai ficar muito bom. Já tá resolvido o Natal. Não é? Uma das sobremesas, pode ser. Pode ser. E o interessante é que você pode realmente fazer tamanho família, né? No refratário grande. Ou você pode fazer nos ramequins, né? Individuais. Individuais. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Feliz por estar aqui, né? E hoje eu vi uma coisa muito interessante, que eu acho que a gente pode passar para todo mundo. Sobre a história do girassol. Você já ouviu? Não. Não? O girassol, quando ele nasce, ele nasce disposto para o sol, não é? Sim. E no dia que tá, assim, frio, chuvoso, feio, assim, o que que ele faz? Ele se encolhe? Não. Não sei. Ele busca, ele vai com o radazinho que ele tem, buscando outro girassol. Porque, às vezes, o outro armazenou, guardou energia, né? Que bonito. A mais. Então, fica um de foco para o outro. Você falando do girassol, esses dias eu vi nas redes sociais o som do girassol. Eu não sei se é verdade, né? Porque, hoje em dia, a gente tem que ficar de ouro nessas coisas de... Dessas bobagens, né? Que tem no Facebook. Mas eu acho tão assim, né? O som do girassol, por que que alguém ia botar isso de fake news, né? Sim. E é uma reverberação, assim, eles colocaram como se fossem alguns contatos para tirar o som daquilo. Gente, é uma coisa fantástica. São ondas sonoras, assim, vibracionais, mágicas. Parece que você está, assim, em outro lugar. Coisa mais linda. Muito, é muito bonita. Coisa mais linda. Porque, na realidade, a natureza, as folhas falam com a gente. Não é? Eu acho que se a gente conseguir, de repente, captar o som, né? Porque a gente não presta atenção. Mas eu acho que a gente tem capacidade para poder ouvir isso. Sim, sim. A gente tem a... Conforme a gente vai amadurecendo na vida também, a gente vai percebendo a necessidade da planta. A planta fala com a gente. Sem dúvida. Entendeu? E existia um livro antigo que se chamava assim, As Plantas Curam. Esse livro mostrava toda a botânica, toda a necessidade que a planta tinha para o sol, para a água e para o amor. Olha que lindo. Entendeu? Que bonito, né? Sim, a natureza é linda. É. O som está aí. Basta a gente ouvir. Isso. E nesse calor do girassol, dele buscar, que isso sirva de exemplo para a gente, né? A gente não está tendo sol, mas temos uns aos outros. E a gente tem energia pura, né? Exatamente. Você já... Por exemplo, quando você está num lugar que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, não é quente. É. Não esquenta. É porque a gente tem luz mesmo, a gente tem energia, a gente tem... Essa quentura, ela vem da nossa energia. Temos que buscar pessoas com energias positivas e boas, né? Sim. Para a gente poder puxar como girassol. Sem dúvida. Isso mesmo. Tá bom? Vamos lá? Vamos. A primeira pergunta de hoje é da Mari. Bom dia, Mari. Para você, tem 49 anos, escolheu o número 5. A Mari mora no centro e quer saber sobre a vida financeira e a vida em geral. Mari, bom dia. Você é o pessoal aí do centro, tá? Vida financeira e vida em geral. Uma necessidade do lado financeiro com gastos, desperdícios. Não é momento de você fazer alterações ou compras nenhuma. É um momento para você realmente começar a segurar um pouco para fazer algo em prol de si próprio. Algo para você. Então, não é momento de gastos. Não é momento para você fazer empréstimos. Se alguém chegar... Ah, poxa, estou precisando disso e aquilo outro. Não faça isso. Momento ciclo perigoso aí é você. Tá bom? É uma fasezinha, preste atenção, tá? Que você logo, logo sai dessa fase. Mas, existe amizade. Então, dame cuidado aí, tá bom? Beijo para ti. Márcia, bom dia para você. Escolheu o número 13. A Márcia tem 40 anos, mora em Mori. O salário dela e a saúde. Ela não especificou nada sobre o salário. Tá. Veja bem. Com relação à saúde, tá? Vem um equilíbrio, vem força e determinação a você. Com relação ao salário, mostra algo com proposta vindo a você, algo com caminho, tá? Se o seu salário não está dando, ele vai passar a dar algo para chegar, tá? Aproveite o momento e a fase. Tá bom? Beijo para ti. Maria, bom dia para você. Escolheu o número 20. Ela tem 60 anos e mora em Varginha. Pergunta sobre a vida em geral. Qual a idade da Maria? 60. Maria, bom dia para você. Bom dia para você, o pessoal aí de Varginha também, né? Veja bem. Você tem horas, tem momentos que realmente vem com muita força, vem com muita segurança e muita determinação sobre o seu caminho, tá? Agora, preste atenção com relação a uma traição, algo pesado sobre sua vida que poderá te trazer um sofrimento, uma angústia. Essa traição pode ser por motivos familiares, pode ser por motivos financeiros, algo vindo a teu encontro. Então, precisa agir com força e determinação nas coisas, tá? Beijo aí para ti. Ana Paula, bom dia para você. Escolheu... Não, escolheu o número 20. Tem 31 anos, mora em Conselheiro Paulino. Pergunta sobre o seu namoro. 20 que a Ana Paula escolheu. E qual é a idade da Ana Paula? 31. 31. 31. Ana Paula, veja bem. Em certos momentos, a gente realmente precisa sonhar, a gente precisa idealizar, tá? Tem algo aí um pouco no vácuo. Coloque as coisas em sintonia. Ou seja, o sol brilha para você. Você tem todas as condições. Esse relacionamento tende a crescer, tende a amadurecer, sim. Agora, depende exclusivamente de você, tá bom? Imponha determinadas coisas para as coisas poderem ficar mais claras, tá bom? Beijo aí. Márcia, bom dia. Escolheu o número 21. A Márcia tem 48 anos e mora em Conselheiro Paulino. O trabalho e a família. Márcia, bom dia. Você, o pessoal do Conselheiro também. Trabalho e família. Veja bem. Algo querendo ser desmontado. Ou seja, preste atenção com relação à família. Você tem a chave para alteração e mudança. Vem lhe preocupando realmente muito forte aí a sintonia. Determinadas amizades chegando sobre o caminho aí com negatividade. Realmente, feche um pouco. Não deixe compartilhar determinadas coisas. Você é quem faz o caminho de sua casa. Então, realmente, lute com força e determinação. Vai em frente. Beijo. Libriano, bom dia para você. Escolheu o número 13. Tem 58 anos e mora em São Geraldo. A família e a semana. Bom dia a você. Veja bem. Família com força total. Um bom elo, um bom caminho, algo de bom chegando. Vem a carta da felicidade. Você consegue a harmonia e consegue colocar as coisas todas no seu caminho. Então, vai em frente. Vai realmente atingindo o que você quer. Você está indo em uma direção muito boa. Tá bem? Um abraço para ti. Virgem. Bom dia para você. Escolheu o número 2. Tem 59 anos. Mora em São Geraldo. A vida financeira e a saúde. Bom dia a você. O pessoal de São Geraldo. Bacana participando. Muito obrigado. Hoje tem Muri, Centro, Varginha. Isso é muito bom. Veja bem. Você está realmente num tempo, numa fase de acolhimento e de justificar as coisas. É uma fase boa e esse acolhimento traz o que? Equilíbrio. Então, você consegue equilibrar, consegue ajeitar as coisas e consegue fazer com que tudo se transforme. Vá em frente. Você realmente está tendo algo vindo do astral para você. É um momento realmente muito bom. Aproveite a fase. Tá bom? Eli, bom dia. Escolheu o número 6. Tem 79 anos. Mora no Cordoeira. A vida espiritual e a saúde. Eli, bom dia a você. Ao pessoal do Cordoeira. Renovação e estrutura. Transformação, mudanças. Algo que você vem querendo, você vai conseguir. Porque vem a carta da mudança. Vem a carta que realmente transforma. E essa transformação vai chegar num momento que vai trazer para você leveza, felicidade. Então, aproveite a fase. Tá bom? E canalize mais em cima daquilo que você quer. Um beijo. Tá? Estrela. Bom dia para você. Escolheu o número 13. Tem 48 anos e mora em Olaria. Os sentimentos do Taurino por ela, quais são? Qual a idade da estrela que eu perdi? 48. Estrela. Veja bem. Bom dia para você, né? Você está com nuvens, ou seja, dúvidas e incertezas pairam sobre o seu caminho. Tem algo do passado marcando no caminho desse relacionamento. Então, atue de uma maneira diferente. Busque não ficar falando determinadas coisas e nem duvidando. O sentimento é algo que você tem que expressar e sentir, tá? Agora, tem pessoas que às vezes a gente não pode expressar muito o sentimento. A gente tem que colher. Então, sinta um pouco mais. Vá colhendo um pouco mais. para as coisas funcionarem melhor para você e ele, tá bom? Beijo aí. Sol, bom dia. Escolheu o número 18. Tem 61 anos e mora no centro. Se o momento familiar vai mudar. Sol, bom dia. Veja bem. Há uma necessidade de mudanças, sim. Há algo pesado sobre a família, tá? Vem a cruz do sacrifício. Mas vem o jeito, a maneira, a necessidade de pensar. Estou viva. Preciso caminhar. Preciso fazer. Preciso acontecer. Pense e centralize mais em você, tá bom? Porque as coisas tendem a mudar, sim. Beijo aí. Vamos, então, a um breve intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta com o Tarot de Robson Freyman, no próximo bloco. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem, você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo. Mais tempo para você viver o melhor da vida. Você tem perda auditiva? Na Audio Serra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido, recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Saúde e amor é tudo o que a gente precisa. E tratar do que nos faz feliz é uma coisa muito séria. Por isso, temos compromisso total com a procedência de nossos medicamentos. Uma linha completa de artigos de perfumaria com precinho de família. Porque queremos fazer parte da sua. A entrega fica por nossa conta. Farmácia Isa Farma. A sua farmácia no Cônego. Simple Artes. Rua José Eugênio Miller, 136. Colégio Nossa Senhora das Dores. Onde tradição e modernidade andam juntas. Há 125 anos formando gerações. Sempre criando e recriando. Fazendo parte de uma sociedade em mudança. Participe desta história. Venha criar e recriar conosco. Num ambiente de amor pela educação. Colégio Nossa Senhora das Dores. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Friburgo mais verde. O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo poupa. Reduza o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensabuar. Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima. Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa. Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia. Cada minuto pode ser múmico. Cuidar da água é preservar a vida. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio é BMA. Hora de ir à Nogueira Plantas. Quer ter plantas saudáveis em casa, bonitas, agora para o final do ano, né? Dar aquela caprichada no ambiente? Passa na Nogueira Plantas. Confira. Um ótimo dia para você que está aí em casa assistindo ao Toda Manhã. Eu estou aqui no Nogueira Plantas com a Jane e a gente vai falar sobre a variedade de produtos que a Jane tem aqui para oferecer para você. Jane, as mudinhas estão muito em alta, não é isso? É sim. Hoje em dia as pessoas estão procurando muito ter plantas em casa. Mesmo aquelas que moram em apartamento, elas procuram ter ou uma jardineira ou na janela, né? Então, procura ter na parede, mesmo quem tem espaços pequenos, sempre dá um jeitinho para ter plantinhas, né? Seu próprio temperinho para usar. Então, elas querem ter sua plantinha para cuidar. E agora está em alta, você tem o seu temperinho em casa, né? Mais natural ali, sem nenhum conservante, sem nada. Você pega ali e faz na hora da sua comida. Aqui você também tem, né? Esses temperos. Sim, temos sim. Às vezes até a gente já prepara até a jardineira com as mudas que as pessoas preferem. Porque a gente tem todo tipo de temperinhos, né? E às vezes a pessoa mesmo quer levar e plantar em casa. Mas tem pessoas que não tem espaço, já quer levar prontinho. A gente já leva a pronta jardineirinha, a pessoa já leva, é só chegar em casa e colocar. E outro que é pequenininho que dá para ter em casa também são os bonsais, né? E você também tem. É, os bonsais, sendo que tem que ter sol para eles, né? Então tem que ter uma varanda que tenha sol e molhar todos os dias praticamente. Mas o que as pessoas também estão procurando, além das mudas de temperinhos, são as suculentas, né? Tem as florezinhas também para as jardineiras da janela, que todo mundo quer ter as suas jardineiras com florzinha. Então, todo mundo está procurando ter sua plantinha em casa. Isso aí está muito em alta, os temperos, as suculentas em janela, porque as suculentas também é fácil de cuidar, porque não precisa molhar muito, né? Já os temperinhos precisam um pouquinho mais de cuidado, mas as suculentas não tanto, né? Jane, fala para o pessoal de casa, quais são os dias de funcionamento aqui do Nogueira Planta? Aqui a gente funciona de segunda a segunda. Domingo e feriado a gente funciona de 8 às 13 e de segunda a sábado, de 8 às 17. E qual é o local do Nogueira Planta? É Rua Dom João VI, 475, indo para o Caledônia, logo depois da Igreja do Cônigo. Muito obrigada, Jane. Então é isso, é só você passar aqui no Nogueira Planta, como a gente sempre fala aqui no Toda Manhã. É um lugar lindo para você também passear, para você aproveitar o dia com a sua família. Então vem aqui no Nogueira Planta, converse com a Jane, ela vai te dar a opção certa de planta para a sua casa. E aproveite esse lugar que é maravilhoso. Aproveite mesmo, porque realmente é um lugar maravilhoso. Você já foi lá, né, Robson? É muito bom, né? Gostoso demais. Muito bom mesmo. Vamos lá, então. E tem uma boa ideia, né, porque você vê, vazinho, eu gostei dessa ideia de você dar um temperinho para o pessoal, né, Natal, achei excelente. Show, muito show. E ela ainda faz uma embalagem senha, bonitinha, verdade. O tempero vai ser útil. Fica lindo. Vamos lá, então. Vamos. Sol, bom dia para você, escolheu o número 8. A Sol tem 40 anos e mora no São Jorge. Se, ano que vem, vai conseguir se mudar de residência com sucesso. Sol, bom dia a você aí, né? O pessoal daí da sua área. Mostra dificuldades, tá? Algo com dificuldade sobre o caminho. Depende de você também uma situação. Quando vai ser essa mudança? O mês? E como você quer fazer a sua mudança? Tá? Porque é algo que você quer, mas tem uma dificuldade. Existe algo dentro da casa, ou no seu caminho aí, junto a você, que de repente não está aceitando a situação de mudança. Então, veja direitinho, escolha o lugar, não comunique nada e depois faça, execute. Por quê? Vem a carta mestre a você. Então, você tem toda a condição de fazer essa mudança. Mas você organiza tudo sozinha antes, tá bom? Conselho aí, beijo. Terezinha, bom dia. Escolheu o número 10, tem 58 anos e mora no prato. Você vai ser feliz no amor. O Terezinha, qual é a idade da Terezinha? 58. Veja bem, Terezinha. Sim, as dificuldades, algo que você passou, tá? Serviu como exemplo. Agora, não carregue esse exemplo, ou seja, não vivencie todos os momentos. Esqueça tudo isso, quer dizer, coloque lá no fundo, é algo que você já vivenciou, e vai à frente porque vem, surge alguém de fora, quer dizer, alguém que não nasceu na cidade, vai acampar você, vai ficar com você, vai ajeitar o seu caminho, tá bom? Aproveite esse momento. Mas também tem outra coisa, Terezinha. Não fique em casa parada chocando, não, tá? Saia, tá bom? Você não está em fase de ficar chocando, não, tá bom? Está na fase de aproveitar, vivenciar, amar, correr. Beijo. Valéria, bom dia para você. Escolheu o número 10. A Valéria mora no centro, tem 50 anos. Se o problema na justiça vai se resolver este ano ainda, e amor e saúde se der. Olha, Valéria, veja bem, tem todas as condições, sim, tá? De tudo se organizar. Agora, você tem que entrar numa sintonia de ter calma, paciência, porque vai buscando o equilíbrio, porque realmente com equilíbrio você chega aonde você quer chegar, tá bem? Porque, às vezes, a gente age assim com muito, uau, está na hora, vou fazer. Não faça isso, tá? Tenha prudência nas coisas, que as coisas vão chegar, tá bem? Beijo para ti, Valéria. Olha só, veja bem, existe um corte. Tem algo aí meio, sabe, pesado, não acredito muito nesse emprego, não. Mas acredito que você vai conseguir, porque não aonde você está pensando, em outro lugar, ou de outra forma. Não com a pessoa que você está pensando que vai conseguir. Mostra um corte aí, tá bem? Beijo para ti. Bárbara, escolheu o número 2. Bom dia para você, mora no centro, tem 34 anos. Você ainda consegue um emprego esse ano, ou deve reabrir o salão? Bárbara, você tem a fé, tem força, tem determinação, entendeu? Você tem um caminho próprio, tem um elo, tem algo que te traz felicidade. Então, você tem toda essa condição de abrir, você tem toda a condição de fazer. Mas não pode cometer erros que você já fez anteriormente. Então, aja com determinação para as coisas fluírem. Você tem axé para isso. Então, eu abriria o meu próprio salão, tá bom? Beijo aí para ti. Luciana, bom dia. Escolheu o número 19. Tem 46 anos e mora no centro. Como vai ser a semana? Ó, Luciana, uma semana para você com o sol brilhando com força. Embora, olha só, alguém esteja manipulando algo, alguém esteja com inveja de você, o sol brilha com êxito, a noite vem com força e determinação para que as coisas fluam direitinho. Tá bem? Um beijo aí para ti. Ok. Mais um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com a carta da semana. Sai daí, não. Somos contraste. Aprender como um jovem. Conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria. Mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista. Mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser a ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. A primeira etapa de um tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório para ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental para a gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Na Vermar, é fácil comprar. Basta ver a loja e conferir os produtos de perto. Ligar para a gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também, você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. O amor maior é um investimento de longo prazo. A gente pega uma sementinha e deposita nela todo o carinho. Escolhe o melhor jardim para que ela cresça cercada de segurança, junto com outras sementes de amor. Cada uma cresce do seu jeito, mas os cuidados são os mesmos. E é na alegria de uma pontinha de sol que esse amor retorna em forma de sorriso. Pontinha de Sol, uma história de amor pela educação infantil. Saúde é essencial para a nossa qualidade de vida. E a Climf Terapias Avançadas torna isso possível. Um espaço referência em qualidade com equipamentos de alta performance no tratamento da dor e na terapia regenerativa. Termografia, fotobiomodulação, magnetoterapia e a terapia por ondas de choque extracorpórea. O mais moderno e eficaz tratamento das lesões muscoesqueléticas e na dor crônica. Além de atendimento humanizado com profissionais especializados em reabilitação, RPG e pilates. Climf Terapias Avançadas. Sua saúde é essencial para nós. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582 De volta com o Toda Manhã, está na hora de tirar a carta da semana, né? Vamos lá? Vamos, vamos. Vamos tirar a gandona. Sua responsabilidade. Esta. O sol. Então vamos tirar essa e essa. Pronto. Veja bem. O sol que a gente queria tanto. Veja bem. Não está. Não está. Mas olha só. Existe uma situação. Todos nós precisamos de quê? De harmonia, de força, de determinação, né? Então tenha isso durante a semana e busque isso. Por mais que forças negativas queiram atuar sobre o nosso caminho, a gente precisa pensar positivamente. A gente precisa crescer em cima disso daí. Então tenha pensamentos e atitudes, o quê? Positivas, querendo crescer, querendo melhorar, querendo ampliar, querendo realmente o quê? Associar tudo de bom para a gente. É isso aí. Tá? Certo, então. Vamos ver o resultado da receita? Vamos. Fiquei curioso. Olha só como é que ficou bonito o nosso crumble de banana. Lembrando que você pode substituir por maçã, passas, né? Dar aquele toque especial. Na banana também pode colocar passas. Fica bem torradinho por cima. É uma receita, não é light, tá? Porque leva muito manteiga. Aí, no caso, eu coloquei as avelãs. Mas, gente, fica uma delícia. Fica uma farofinha, né? Exatamente. O crumble é uma farofa, é uma massinha que ela é toda em formato de farofa. Aí ela derrete, entendeu? Fica bom demais. Água na boca. Faz para o Natal. Você está de dieta? Guarda receitinha para o Natal, porque vale a pena. Viu que é o meu caso. Só no Natal agora. Coisa boa tê-la aqui sempre, Robson. Obrigado, querida. Onde a gente acha você? Alberto Brown, 230, loja 7. O telefone de lá é 2523-9244. Estou lá para qualquer motivo, qualquer situação. Podem me buscar, tá? Que a gente tem uma sala independente para fazer consultas, tá bem? Um beijo a todos aí e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E você aí de casa tem um ótimo início de semana. Força na peruca, que amanhã ainda é terça-feira. Aliás, hoje ainda é segunda. Então, força na peruca mesmo, viu? Se organize e faça uma lista das coisas que você precisa fazer, que você precisa colocar em prática. Às vezes, a gente tem tanta coisa para resolver e vai esquecendo. Então, uma listinha, às vezes, vale a pena. Logo mais, a gente se encontra no Zoom TV Jornal, às 15 para as 7 da noite. Não perca, viu? Até lá. Grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Toda manhã, oferecimento Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. E DIC tem tudo pra você. Este e outros programas, você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau. 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 Tchau.